Bom dia, meu nome é Guilherme Aguilhos, eu estou atleta profissional de CrossFit e essa é a minha rotina matinal. Bom dia, vamos lá. Não se esqueçam disso. Bom dia, vamos lá. Poxa, isso você faz. Isso fica feio. Bom dia. Bom dia, agora o dia está realmente começando. Na rádio já começou, né? Essa é a minha rotina que eu faço todos os dias. Sem errar, então acordar, banho gelado, escova o dente, espalhinho e tal, não sei o que. Bota a roupa, desce, bota a água para ferver, bota a coda para fazer xixi, um xixizão. E depois são meus suplementos, água, creatina, glutamina, NAC e faço meu super coffee de todo dia, sempre. Se eu não tomo super coffee, eu com dou de cabeça. E agora são, geralmente a gente começa 8h20, agora são 8h37. Mas geralmente 8h20 eu tomo meu café, como uma torrada. Hoje eu não vou comer porque eu estou jejuando um pouco. A gente estava viajando, então eu ainda estou me sentindo meio sujo, assim, das comidas. Então eu estou dando uma limpada, fazendo um jejum, então eu vou tomar só o super coffee. E agora a gente vai fazer o nosso devocional. A gente está fazendo esse aqui, Experiencing Gar. Muito irado, muito poderoso. E a gente passa, vai até as 9h, mais ou menos, ou até mais, fazendo esse devocional. Geralmente eu faço lá fora, passeando com o koda, mas hoje está um tempo meio nublado, então eu vou fazer aqui dentro hoje, tomando super coffee. E vai ser isso aí. Então a gente lê, faz exercício, responde perguntas, várias coisas legais. E vai ser a gente isso. E aí às 9h eu saio com o koda. Então agora, hora do devocional e café. Com Deus Pai. O koda já está pronto. Bora. Agora é a hora que eu... Agora é a hora do passeio dele. São exatamente 9h20. E agora a gente vai no campo ali, que tem aqui atrás de casa. Hoje está para dar um tornado até. E é agora que eu fico ali um tempo, sozinho, orando, pensando nas paradas. Pensando na minha vida, pensando em tudo o que tem que fazer. E também falando com Deus tudo que eu preciso falar. E o koda fica lá, passeando, fica cheirando tudo. Todo dia ele cheira a mesma coisa, eu não entendo isso. E é o meu tempo de qualidade com Deus. Aí a nossa casa, nossa casa é ali. E aqui tem esse terrenão. Vocês já devem ter visto esse terrenão, né? Tem esse terrenão aqui. Então aqui que é o banheiro dele, aqui que ele faz as paradas dele. E é bem tranquilo, bem... Não é tão silencioso porque tem a rodovia ali. Mas é bem maneiro que tem os passarinhos cantando e tal. Então é bem bom. E aí ele fica aí, ó. Cheirando tudo. Cheirando tudo. Às vezes dá uma perseguida nos esquilos. Mas nunca pegou nenhum, graças a Deus. Agora basicamente acabou minha rotina matinal. Fiz tudo lá que eu tinha que fazer. Koda já fez o cocôzinho dele, xixi e tudo mais. Também passei meu tempo lá. E agora eu só venho em casa, coloco, pego minha meia, pego minhas coisas que eu preciso pro treino, água. E vou pro boxe. E de lá eu treino. E vou pro dia, né? Mas hoje eu vou treinar em casa. Então eu vou tirar o carro aqui da garagem. Vou botar aqui a bike e o remo. E vou fazer um treino aqui em casa mesmo. E vai ser isso. E vai ser isso. Então é isso. Acabei o treino aqui agora. Então essa é a minha rotina matinal. Praticamente todos os dias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta. Se quiser, compartilha. Bota aí embaixo o que você mais queria saber da minha vida. Ou queria saber da minha rotina. Ou qualquer coisa do tipo. Bota aí embaixo. Que o próximo vídeo... Eu não sei qual que vai ser. Mas vai ser maneiro. Nos vemos no próximo vídeo. Deus é bom. E valeu! Valeu!